Como é que você tem que falar uma pessoa que não sabe jogar? Oi? Ha! É que às vezes vocês falam... Tipo, a Juideita fala porque eu não estou acostumada com a Juideira. E faz coisas porque eu não estou acostumado. Vocês falam às vezes. É conhecimento do personagem. Ela é boa, né? Ela é... Eu não quero ver a ofermidade da Juideira da Juideira. Se ele está vendo, ele está mais alto sem pressão. Eu... Eu... Eu fiz os frames. Da Rose. O teste da Suedeira. Eu estou chorando mais rápido. Uh! Defendeu! Pô! Já falei que tem uns atalhos móviles lá no Super. Mas se for não, né? Olha! Vou botar aqui o sorvete, né? E aí?! UOL! Cadê a outra? Vê se esse luta é bom agora Vê se tá dar merda Vou soltar o campo de salvar a vida aí É, peraí que bicho tá me pegando Não falo, né? O outro luta eu acho melhor Esse é bom quando você tá vencendo Ou os dois tão uma bosta Só que no geral você é tudo louco Ah, essa garota é difícil O problema tá melhorando O problema tá melhorando O problema tá ganhinho Parece que eu não falo pra baixo Pula a mão 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 Só a mão Eu errei Não, eu errei .